Oi, gente! Saudades de vocês! Eu hoje vim concluir a história de Saulo. Lembra, eu e Miquelinho estivemos aqui e contamos essa história. É, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Mas, depois que encontrou Jesus, se converteu e se transformou em Paulo. Então, criançada, eu, Lídia, convido você a fechar o olho e voltar ao tempo. Lá na época do Atos dos Apóstolos. Estávamos na cena em que Paulo e Silas estavam presos. Mas, não ficaram tristes, não. Eles ergueram um grande louvor. Foi, então, que, de repente, vem um grande terremoto. E derrubou... Ah, quem imagina o quê? Isso mesmo, criançada! Derrubou todas as grades. As correntes se partiram. Então, o carcereiro ficou desesperado. Paulo foi até o carcereiro e disse... Calma! Não te assuste, não! Não faça nenhum mal contra você! Estamos todos aqui! Então, o carcereiro olhou para Paulo e perguntou... Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo olhou para o carcereiro e respondeu... Crenhas no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família! É, criançada! Paulo foi um grande apóstolo. Não importava por onde ele passasse. Fosse por terra, fosse por mar, não havia obstáculo para Paulo. Ele foi um grande herói da fé. Viva São Paulo! Vivamos a nossa fé! Beijo para vocês! Ah, saudades!